Essa é a parte que eu gosto de trabalhar. Isto porquê? Porque quando se fala de tudo o que tem a ver com o digital, fala-se de tecnologia, às vezes até se fala de legislação, mas raramente, raramente se fala de as competências digitais. Porque existe uma espécie de um engano. A esmagadora maioria das pessoas acha que porque tem o último smartphone, o último tablet, o último computador, que tem uma ligação de um giro, já é digital. E esquecem-se que é absolutamente necessário, se nós queremos efetivamente avançar como profissionais, mas também que as nossas organizações avancem, em termos de agora também a outra buzzword, transformação digital, nada disso é possível sem fazer a transformação digital dos humanos. Isto é, eu vejo que as pessoas continuam a ignorar as potencialidades que nós temos na atualidade em termos tecnológicos. Por isso é que eu costumo sempre dizer há três tempos. Um tempo é o avanço da tecnologia, que está sempre muito mais avançado do que o segundo tempo, que é o da mentalidade, e que normalmente até, às vezes, está a par ou um bocadinho mais avançado do que o outro, que é o quadro jurídico. E muitas vezes esse quadro jurídico é feito também considerando uma grande ignorância por parte do legislador como é que as coisas funcionam. E isso às vezes vê-se na forma como se tenta implementar determinadas legislações, que depois não são factíveis na prática, mas pronto, fica-se com, digamos assim, com consciência tranquila.